Tem alguém tentando te derrubar Tem alguém tentando te destruir Mas não vai conseguir Porque tem sangue aqui De Jesus Mas não vai conseguir Porque tem sangue aqui De Jesus De Jesus Quem é este homem de fogo? Vai queimando este corpo Transformando num vaso de fogo Num vaso de ouro Num vaso cheio de poder Quem é este homem de fogo? Vai queimando este corpo Transformando num vaso de fogo Num vaso de ouro Num vaso cheio de poder Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Nesta hora Jesus Vai te trazer a vitória Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Nesta hora Jesus Vai te trazer a vitória Eu quero ver Eu quero ver Quando o fogo descer Aqui neste lugar E a mão de Jesus Começar a tocar E a igreja se enchendo Do Espírito de Deus Eu também quero ver A alma sendo liberta Da escravidão Muita gente chorando E estendendo as mãos Aceitando a Jesus Como seu salvador Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Nesta hora Jesus Vai te trazer a vitória Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Nesta hora Jesus Vai te trazer a vitória Eu quero ver Quando o fogo descer Aqui neste lugar E a mão de Jesus Começar a tocar E a igreja se enchendo Do Espírito de Deus Eu também quero ver A alma sendo liberta Da escravidão Muita gente chorando E estendendo as mãos Aceitando a Jesus Como seu salvador Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Nesta hora Jesus Vai te trazer a vitória Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Vamos, fique de pé Nesta hora Jesus Vai te trazer a vitória Jesus Vai te trazer a vitória Jesus Vai te trazer a vitória Quem vai te trazer a vitória Vamos, fica de pé Vamos, fica de pé Vamos, Liverpool